Iniciamos falando sobre o número de denúncias de violência doméstica que está crescendo, o que mostra uma realidade antes negligenciada que agora ganha uma força de enfrentamento. A violência doméstica é muito comum devido ser no ambiente do lar e de difícil enfrentamento, mas com maior necessidade de conscientização e também de educação para prevenir. O delegado da primeira seccional de Parnaíba, William Espinheiro, avaliou esse aumento de 13% em relação às denúncias de mulheres vítimas de violência doméstica. A questão dessa porcentagem de ter um aumento, a gente tem que ter duas visões. A primeira visão tem um aspecto positivo no sentido de que aumenta as denúncias, houve um aumento na violência doméstica com base no índice de boletins de ocorrência que foram registrados na delegacia da mulher, mostra que as mulheres estão procurando a delegacia, cada vez mais está vindo mais denúncias e a polícia está dando a resposta. À medida do possível que a polícia vai dando a resposta, vai realizando os inquéritos, vai realizando as prisões, vai conseguindo as medidas protetivas de urgência, isso leva para as mulheres ou no ambiente doméstico aquela sensação de que a polícia está respondendo. E com isso vai atraindo muito mais mulheres que estejam no ambiente doméstico e vendo aquela situação vem a delegacia. Ei, eu também passo por isso. Nós sabemos que ao longo da história do nosso passado, essa violência era incubada. Ela foi incubada por vários tempos. Basta você pegar os nossos estatutos, a questão da Lei Maria da Penha, que é muito recente, a questão das medidas protetivas de urgência, as modificações que vêm acontecendo na lei, justamente acompanhando essa dinâmica dessa violência. E você vê o índice crescendo, porque as pessoas, não é que às vezes esse índice pode camuflar. Às vezes sempre existiu a violência lá e agora a mulher chega na polícia e está começando a fazer a denúncia. Claro que vai chegar um momento que esse índice tem que diminuir. Com o trabalho da polícia, ao longo do tempo, esse índice vai ter que cair. No primeiro momento ele aumenta, porque já existia e a vítima não tinha coragem de vir e vem. No segundo momento agora ele vai diminuir. Esse vai ter que diminuir. Infelizmente, a gente se depara com casos de reincidência. Vira e mexe aqui na delegacia da mulher, o agressor volta novamente a ser autuado, a ser processado. Mas aí nós temos que, como eu sempre digo para as vítimas, a polícia precisa da ajuda da vítima também, no sentido de que, às vezes eu sei que é o perdão, ali existe um amor, existe uma convivência familiar, existe filhos, existe pais, existe a segunda chance, isso existe. Mas tem que ter muito cuidado. No primeiro sinal dessa segunda chance, já vem a polícia e já cancela, para que não ocorra essa reincidência. E a reincidência pode ser fatal, que aí a gente vai desemboca na questão do feminicídio. Infelizmente, temos vários casos que acontecem. Mas o que a gente vê na delegacia da mulher é o aumento do número de casos, que aumenta por conta da denúncia, mas o aumento também de resolução. A gente está aumentando o número de resoluções. Se a gente pegar do ano passado para cá, é notório o aumento de inquéritos policiais. Nós temos uma demanda a mais de 200 inquéritos policiais na delegacia da mulher. Só numa das seccionais, fora a outra seccional, a segunda seccional também, que também vai no mesmo ritmo. A demanda é grande. Temos agora um reforço de mais uma delegada. Temos duas delegacias da mulher. A primeira delegacia, que foi implantada, este ano foi implantada a segunda delegacia da mulher. Dividimos Parnaíba ao meio. Então, temos duas delegacias da mulher. Estamos agora aumentando as equipes de agentes, justamente para a gente dar um atendimento melhor e uma satisfação melhor para a sociedade. Esses aplicativos, todos os aplicativos que são gerados, que dão uma rapidez para aquela denúncia, chegue de imediato à polícia, procure a polícia. Isso aí tem ajudado, além de aumentar, é como eu lhe falo, ela já vinha sendo vítima há algum tempo, mas não denunciava. A partir do momento que se percebe uma ação do poder público, através da polícia, do Ministério Público, do Judiciário, a propaganda dessas prisões desses criminosos, você percebe o aumento, um certo aumento nas denúncias. Mas, é como eu lhe digo, tem que ter cuidado, porque esse aumento da denúncia, ele tem que ir lá na frente e começar a cair. Porque nós vamos conseguir vencer. É uma cultura que está se mudando. Nos últimos dez anos, você percebe, basta a gente ver a história do Brasil. A história que o Brasil já tem de violência doméstica. E nos últimos dez anos, aumentou ou aumentou, mas é porque aumentou o combate. Então, a vítima cria coragem. Vem e denuncia, vê o resultado, as outras também vêm. É a mesma coisa. Se seu carro roubar e não for feito nada, ninguém quer vir denunciar. A partir do momento que um é recuperado, opa, teve resultado. Aí você vai lá. É uma cadeia que vem e só aumenta. Porque você começa a polícia ter o resultado, então as vítimas aparecem. Então, nesse caso, é muito claro isso. Mas vai chegar o momento que esses índices vão ter que começar a reduzir. Porque vai passar essa onda de violência, tem que passar. Porque é incabível, rapaz, você ter um ambiente. É o crime mais covarde do mundo. É um ambiente, um crime dentro do ambiente doméstico. Porque o parceiro, a parceira, nunca vai esperar que o seu agressor vá ter uma atitude daquela. De praticar um homicídio, uma lesão. Porque é uma discussão dentro de casa. Não dá tempo nem de uma legítima defesa. Então, a covardia é muito grande. Então, a gente tem um olhar muito atento para essa questão da violência doméstica. Estamos agora trabalhando para ser implantado um prédio próprio para a delegacia da mulher. Justamente para dar um maior resguardo para as mulheres aqui em Parnaíba. Dar uma maior efetividade, um ambiente melhor só para elas. Para recepcionar com todo o protocolo, tanto do Brasil como dos protocolos internacionais, de atendimento da mulher vítima de violência. Com relação ao Piauí, no número de feminicídios, Parnaíba é quem lidera o ranking estadual com maior índice de mortes, tendo registrado 9,5% dos casos. Mulheres de cor preta correspondem 85,8% das vítimas. 38,1% dos agressores são maridos ou namorados e 9,6% são ex-cônjuges das vítimas. A maior incidência de feminicídios, elas estão relacionadas a maridos e namorados como autores e se deve a esse ambiente de confiança. Portanto, aí um ato de extrema covardia. O delegado da primeira seccional de Parnaíba, William Spineiro, ele continua tratando sobre esse tema e também desse assunto sob um âmbito bastante reflexivo. A questão do feminicídio, há uma complexidade, além do combate da violência doméstica, porque a gente tem que sempre estar aumentando esse combate. Haja vista que aumenta o número de inquéritos policiais, de prisões, isso tem que gerar um reflexo no ambiente doméstico. Para que o criminoso saiba, se eu cometer um crime de feminicídio, eu vou ser preso. A polícia está trabalhando e eu vou ser preso. Isso é para intimidar, mas você vê a situação. Mesmo a gente fazendo um trabalho forte, aumentando as equipes, aumentando o número de delegacias, mesmo assim a gente se depara com esses índices. E aí vem um grande problema. Eu não tenho como segurar a mão do criminoso que está no ambiente doméstico. É o covarde, dentro de um ambiente familiar, pratica um ato desse, fatal. E a polícia... Agora, se você me disser que a mulher veio, fez a denúncia e a polícia não tomou nenhuma medida, aí a culpa sim. A polícia acaba sendo culpada sim, porque poderia, com a ação mais enérgica, poderia ter evitado. O problema é que a gente não tem como segurar a mão deste criminoso que está dentro do ambiente doméstico. São atitudes inempensadas que, numa confusão banal, dentro de casa, levam a esse tipo de crime. Infelizmente, a gente se depara com essa situação em nossa sociedade. Então, o nosso trabalho é aumentar, intensificar o combate, tanto nas prisões, como medidas protetivas. E peço, encarecidamente, a todas as vítimas de violência doméstica, que, neste momento, vão ter conhecimento dessa nossa reportagem, que procurem a delegacia. Procurem, não tenham medo, pelo primeiro, porque é o seguinte, num primeiro momento, existe a questão da ameaça. O agressor já ameaça logo dizendo, Nossa, se você for denunciar, eu vou te matar. Praticamente todos dizem isso. Mas aqui eu tenho, com toda clareza, 95% dos casos ou mais, que a vítima procura a delegacia e faz a denúncia, aquela ameaça se acaba. Porque ela tomou coragem. Porque o agressor, ele se aproveita do medo da vítima. Ele acha que ela nunca vai na delegacia. E, a partir do momento que ela vai à delegacia, acabou-se. Ele viu que não adiantou aquela ameaça dele. Claro que há exceções. Não posso dizer que todos. Mas a maioria dos casos, a gente consegue conter a violência. E aí, nesses casos, a gente precisa que a vítima venha. O menor sinal que seja. Aqui, não é... Às vezes, a vítima chega aqui e não é obrigada ela ser vítima de um crime, não. Não é obrigada ela ter que ser vítima do crime. Ela pode chegar simplesmente numa situação com medo da reação dele, do comportamento, do caráter do companheiro, de ele ser uma pessoa agressiva na sociedade ou no ambiente familiar e ela se sentir receosa e querer se separar dele. Ele não quer dar uma separação. A gente consegue a medida protetiva de urgência para ela, através da decisão judicial. Se o criminoso lá, o acusado, ele descumprir, aquilo ali já leva ele para a cadeia. Ali a gente já vai ter outro crime. Então, é por isso que é uma medida protetiva de urgência. É uma cautelar. A gente está prevendo o que possa acontecer. E para evitar o mal maior, a gente já pede. Hoje, o que é que a Polícia Civil nós temos de avançado? Se hoje chegar na central de flagrante, hoje, um caso, uma mulher chegou lá, faz a denúncia e quer uma medida protetiva, o delegado de plantão, de imediato, já faz o boletim, já faz a ocorrência dela e já faz o pedido ao juiz. Em menos de 24 horas, no março tardar, dois dias, o próprio juiz do plantão já emite a decisão dessa medida protetiva para ela. Se ela for procurar uma central de flagrante, caso ela venha na nossa delegacia da mulher, a delegada também vai fazer esse pedido. E, com certeza, com a maior brevidade possível, ela já vai estar com essa medida na mão. E o agressor já vai ser intimado dessa medida protetiva. Viviana, é essencial que essa discussão não se limite à identificação dessas estatísticas. É verdade, Helder. Durante essa semana, desde a semana passada, na verdade, a Secretaria de Segurança, por meio da Secretaria das Mulheres, tem divulgado essa sequência de números com base no levantamento que eles têm feito de denúncias e também das medidas protetivas e registros de feminicídios que têm acontecido no Estado ao longo de 2023. E aí, com base nesses levantamentos, começaram a surgir esses números que nós já temos citado aqui ao longo desses últimos dias. O Piauí aparecendo como o Estado no Brasil com o maior índice de casos de violência contra a mulher. Parnaíba liderando o ranking estadual de casos de feminicídio. Esse índice também muito triste, que mostra que a mulher negra é vítima em 80% desses casos. Então, não adianta só a gente apresentar esses números, mas com esse contato e essa entrevista que a gente procurou aí com o delegado Williams Pieira, justamente trazer os números para vocês, mostrar essa realidade e refletir sobre o que a polícia, a Secretaria de Segurança Pública, através da Polícia Civil, da Polícia Militar, tem feito para ajudar essas mulheres que vivem essa triste realidade. Então, aí, nessa entrevista, o delegado Williams Pieira faz uma reflexão importante sobre os números, trazendo características dos principais agressores que estão aí, principalmente, inseridos nesse ambiente familiar e mostra como que a polícia, a justiça, têm procurado atuar de forma a ser uma base de segurança para as mulheres que têm enfrentado essa problemática. O intuito é mostrar justamente que você que é vítima ou que conhece alguém que esteja passando por esse problema, hoje existem, sim, os mecanismos de denúncia, de defesa dessas mulheres e é importante que a gente esteja atenta, cada um de nós na sociedade estejamos atentos a essa triste realidade e possamos contribuir aí para que esses índices reduzam. No final das contas, é muito triste ver o Piauí e Parnaíba aparecendo na lista ali, encabeçando a lista desse ranking que demonstra uma realidade aí de violência, de preconceito, de uma cultura muito machista que, infelizmente, foi estabelecida na nossa sociedade e que é preciso, sim, esse enfrentamento, essa coragem e o fortalecimento das instituições que podem colaborar com o combate a essa violência. Viviana, por esse número aí apresentado que você também frisou, há ali uma relação intrínseca da violência doméstica em relação dessas mulheres, um percentual ali de mais de 80% da principal agressão a essas mulheres serem mulheres negras. É uma relação ali intrínseca com a questão tanto racial também, que está ali interligada, quanto também a questão socioeconômica, mas já falamos, inclusive, isso aqui no Jornal da Costa Norte, mas vale a pena frisar que essa violência, ela não é só uma agressão física, ela não é só uma agressão sexual, mas ela é também uma agressão, pode ser uma agressão psicológica e uma agressão patrimonial, como dois casos bastante notórios e populares no Brasil que vieram à tona agora recentemente, tanto da apresentadora de TV Ana Hickman, quanto também, no último domingo, uma entrevista a uma emissora de televisão da cantora Nayara Azevedo, que fez uma denúncia do ex-marido por uma agressão patrimonial, além das outras que ela já sofria e que já havia desencadeado uma separação de fato entre elas. Então, apesar de a grande maioria das mulheres agredidas serem mulheres negras e mulheres que estão ali relacionadas com as necessidades e vulnerabilidades, tanto raciais, quanto também socioeconômicas, mas mulheres de classes mais elevadas, que têm um poder econômico também mais alto, também são vítimas dessa série de agressões e muitas vezes elas também, como tanto Ana Hickman quanto Nayara Azevedo, disseram que não haviam denunciado antes por vergonha, também, e ficam ali refém dessa sensação e do próprio julgamento do que os familiares, os amigos e do que a sociedade vai falar sobre elas. É isso, Helder. E aí, você faz realmente uma reflexão muito importante para ajudar nesse fortalecimento dessa rede, na conscientização em relação às denúncias, exatamente porque esse tipo de crime, ele, infelizmente, não está limitado a uma classe social. Acontece em todos os níveis sociais, desde as classes mais humildes até as mais abastadas, muitas vezes por vergonha, por medo, como o delegado Williams Pinheiro falou, as mulheres não procuram a ajuda necessária para esse enfrentamento. Então, a gente vem aqui, mais uma vez, fortalecer essa rede através da informação desses dados e também dessas reflexões feitas aí pelo delegado com os mecanismos de ajuda, de denúncia, para que você, que esteja enfrentando uma situação como essa ou conheça alguém que esteja enfrentando, procure o meio necessário, porque ao menor sinal de violência, seja psicológica, seja uma ofensa com palavras, isso aí pode, infelizmente, levar a situações mais extremas que chegam aí até o caso do feminicídio, que é a morte da mulher pelo simples fato de ser mulher. E aí